Nessa casa tem duas pessoas enganadas, uma que não sabe de nada, e a que sabe tudo, escondendo ladrimada. E quem vê a dupla Simon e Gabriela cantando, nem imagina como é que está o coração dos dois. Agora, final de ano, começo de ano novo, existem várias propostas para shows, muita expectativa para o ano que se inicia, e acabou que a Gabriela viu uma mensagem na rede social de um famoso bar aqui de Goiânia. Ela logo pensou, ó, uma proposta para a gente cantar, às vezes a gente pode estreitar esse relacionamento. Quando ela clicou nesse link, por achar que aquele perfil era confiável, logo em seguida, não conseguiu mais acessar as redes sociais, e aí começou todo o transtorno, né, Gabriela? Exatamente, foi desse jeito, Jaqueline. Passou o final de semana do Natal, aí a gente trabalhou bastante, graças a Deus. Na segunda-feira eu peguei o celular e fui responder as mensagens. E como o contato com esse bar que apareceu lá foi procurado pela gente, lógico, eu cliquei na maior alegria, comemorando, né? Eu até falei, meu bem, Simon, olha aqui o bar respondeu. Quando eu entrei na mensagem, que eu li, eu fui ver o que era, do que se tratava, aí eu fui voltar para o Instagram, a conta já não estava mais conectada no meu aparelho. E aí acontece o quê? Ela percebe que alguém faz um login, ou seja, a pessoa entrou na sua conta, e você quis ter o acesso novamente e não conseguiu. Aí você percebeu que estava hackeada. Como que você percebeu que a conta da dupla estava hackeada? Aí eu tentei entrar novamente, né? Eu reiniciei meu celular, eu tentei entrar e não deu certo. Eu reiniciei o celular, tentei de novo, não deu certo. Aí eu fui para o e-mail, entrei no e-mail, porque eu estava tentando com o e-mail e falava que esse e-mail não é válido. Aí eu tentei com o nome do usuário, Simon e Gabriela, esse usuário não existe. Aí são três opções que o Instagram oferece para a gente entrar, né? Como login. Aí eu tentei o último, que foi o número de telefone, também não existia. Aí eu fui naquelas opções de ajuda, de suporte. Já não conseguiu mais? Nada. E aí eles estão anunciando uma geladeira por R$ 1.600, geladeira essa que está custando no mercado cerca de R$ 4.500. O que mais? Um sofá, qual o valor do sofá? Sofá ele... R$ 900. R$ 900 é o fogão. O sofá por R$ 1.300? Sofá de R$ 1.300. Esse sofá ele custa mais ou menos aí uns R$ 3.000? Isso mesmo. Acho que o fogão está custando no mercado quanto, mais ou menos? R$ 1.800. E está vendido a quanto? Por R$ 900. E nisso, muita gente cai no golpe. Ou seja, vê a dupla Simon e Gabriela, uma dupla que tem história, que canta nos bares de Goiânia, Goiás, até fora do estado, confia na dupla, só que até o momento não se tem notícias de alguém que tenha caído, porque o pessoal está começando a ficar esperto em relação a esse golpe e estão te ligando. Sim, sim, ligaram, várias pessoas ligaram e, enfim, teve pessoa que ligou e falou assim, Gabriela, o que está acontecendo? Porque eu conversei com você sobre os produtos que estão sendo vendidos e você me respondeu de um jeito que não é o jeito que a gente conversa. Aí uma outra, uma sobrinha ligou, já queria fazer o Pix. Uma amiga tentou fazer o Pix, quando ela viu que o nome não era o nosso, ela ligou para ver, ela entrou em contato comigo. Então, assim, até o presente momento, né, Simon? A gente não sabe se alguém foi lesado, né, porque até então não chegou para nós. E é por isso que a gente está fazendo esse alerta duplamente. Primeiro, para vocês não caírem no golpe que está sendo lançado lá no Instagram da dupla de Simon e Gabriela e também para você ficar atento, não comprar em perfis de uma pessoa, por exemplo, um médico, um cantor, um engenheiro, um jornalista, do nada começa a vender fogão. Então, destacando aqui, gente, a gente não é sofrimento. A gente luta tanto para ter seguidor. A Gabriela, às vezes a gente está no show e ela pede 10, 20 vezes no show para que as pessoas seguem a gente. E às vezes tem ali 500 pessoas, 200, 300, mil pessoas no show e a gente consegue ali 5, 3 seguidores. É uma luta. É uma luta, ou seja, a gente não está entendendo tanto que é difícil conseguir seguidor. E aí, de repente, do nada, a nossa conta, puf, acabou. Nós não temos mais seguidor, nós não temos mais Instagram, acabou tudo. E assim... Eles emocionam, né? É um meio de divulgação para as pessoas verem o trabalho da dupla e a gente vê a emoção aqui, né? É, a gente tem mais de 700 divulgações, né, minha irmã? É. Nós temos, nós temos, gastamos muito, né? Em financeiramente, psicologicamente. Então, assim, para nós está difícil. Não está fácil. Primeiro momento eu até falei para o Simon. Falei assim, não faz sentido. A nossa conta não tem nem 10 mil seguidores, não tem nem 6 mil seguidores. Era 5.855. Então, assim, é muito pouco. Mas... Eu olhei dessa forma e falei assim, não é possível que alguém vai querer raquear uma conta que tem tão pouco seguidor. Só que aquilo ali para nós é o nosso escritório. É ali que a gente pega show, é ali que a gente mostra o trabalho para o contratante. E assim, a gente investe, a gente faz anúncio patrocinado. Então, tem todo o investimento também que é do nosso suor. E jamais, em hipótese alguma, clique em links desconhecidos ou que você tenha dúvida. Por mais que essa pessoa seja um bar, um amigo, o seu marido ou esposa ou até mesmo seu filho. Liga para a pessoa, pergunta o que link é esse. Assim como outros golpes, a saída é ligar antes de clicar. A lição aprendeu, não vai clicar mais em link desconhecido. Nossa, eu estou com medo até de atender o telefone, Jaqueline. Até de atender o telefone, eu estou com medo. Verdade. Porque o prejuízo foi grande, o trauma, ainda está doendo muito. E agora, o que vocês vão fazer? Vão tentar resgatar essa conta? Vai criar um novo Instagram? Porque se for para criar, a gente já pede para o povo seguir. Como é que vai ser isso? Então, nós estamos tentando recuperar ainda. Já enviamos para o próprio Instagram mais de 50 e-mails. Porque é uma das opções que a gente tem de tentativa de recuperação. Então, sobre criar uma nova conta, a gente precisa muito manter o nome da dupla. E a gente tem essa preocupação se vai estar disponível ou não. Apesar que já aparece que esse usuário não existe, né? Está meio complicado, assim. Se a gente não recuperar, né? É. Está complicado. A gente precisa demais recuperar o nosso Instagram. Porque é ali, gente, que a gente ganha o nosso sustento. É ali que a gente consegue os shows. E outra, tem muita gente que a gente ama. E tem muita coisa ali, né, Gabriela? Tem muita coisa. Tem muita história. Maravilhou muita história. Não quer perder o contato, né? Não, não quer perder. Então, ó. Pessoal, continua seguindo o Simon e a Gabriela. A gente fica por aqui. A gente deseja sorte que tudo possa se resolver o quanto antes. Um feliz ano novo pra vocês. Feliz ano novo pra todo mundo. E a gente vai terminar do melhor jeito. Sabe como? Com música. Meu hiperflorido Junto a minha cela Hoje tem altura Tem minha janela Só uma diferença Há entre nós agora Aqui dentro as noites Não tem mais aurora Quanta claridade tem você agora Agora Tchau, tchau.